E aí, manos? Tranquilo? Eu sou o GQ, tô de volta aqui, rapaziada, trazendo aí mais um videozão marotão aí pra vocês de Brick Riggs, meu parceiro. Pra isso, galera, tô com os meus amigos aqui, o Zetinho2000 e o Willow Seal aí, maluco que o maluco encostou aí depois de muito tempo. Manda um salve aí, seus loucos. Salve, mano, tá tirando, e aí, maluco? E aí, Will, manda um salve aí, maluco. Salve! Nossa, eu fiquei surdo, mano. Claro que sou, acabou com o meu ouvido aqui, rapaziada. Tem que voltar daquele jeito, né, mano? Certeza. Rapaziada, a parada é o seguinte, famosa batalha na arena aí. Lembrando que a gente vai dar uma modificada nela hoje, galera, porque vai ter três veículos especiais aqui nessa batalha e vai se tornar uma batalha flamejante, tá ligado? Já vai imaginando aí o que que é, tá ligado? Lembrando que a gente vai fazer mais pro finalzinho do vídeo aí essa flamejante, beleza? Passa no canal dos parças aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis. Vambora! Já vou lá catar minha nave, hein, meu parceiro, que eu sou loucão, tiozão, ó. Mano, cuidado. Ô, posso falar uma coisa pra vocês aí? Pode. Cuidado que meu carro late, parceiro. Vambora, vai, vai, vai. Vamos lá. Três, dois, um, já. Lembrando que ganha o último carro que ficar inteiro, rapaziada. Boa, já era ele. Não pode restaurar, Zé, tio, já perdeu, hein, maluco. Ah, mano. Tô! Fica quietinho aí, ô, Will. Ô, Zé, tio, se matou só, Will, parça. Meu carro não tem estabilidade, mano. Como que você se matou só? Aqui tem um Fusco, ô, Will. É, fi, carro, dizem que carro antigo dura mais, hein, mas eu não tô, ah, não tô, não tô crescendo. O bagulho é bater, tu, você não pode, ai, já tô. Toma, comemora antes, trouxa. Cê segura. Mano, foi muito bonito. O dia que bate em mim, hein. Que batendo cê, parceiro. Vem aqui, Fred, eu vou te assustar, Fred. Correu o risco de perder, maluco. Peraí, vamos pegar distância aí, Will, vamos fazer uma batida frontal aí, maluco. Aí, ó, Will, me vira aí, me desvira aí. Eu não. O cara tá com medo de perder pra mim, ó lá, mano. Eu quero a minha esfirra, fi. Nossa, pior que o seu carro é recente mesmo, tio. Eu tô com a sensação que esses carros não querem quebrar, mano. Ai, meu Deus. Vai lá, Zé, tio, vai, vou te dar uma oportunidade. Não deu, não deu. Ó, o cara tá me cheirando, mano, o cara perdeu o nariz. Certeza, o cachorro tá cheirando aí, cê é louco. Bora, Will, vamos pegar distância, Will, vamos pegar distância. Cada um pra um lado aí pra nós bater de frente. Cê é louco, Tuzão. Vai dar ruim. Peraí, peraí. Esses carros não tá quebrando, velho. Tá difícil demais, mano. Mano, os carros são muito resistentes, rapaziada. Será que vai dar empate ou, Will, bagulho? Tá complicado aqui, meu parceiro. É, eu também perdi o base aqui, filho. E agora? O que que nós faz? Certeza. Mó capô de fusca ali. O cara sem base. Já era, já era, já era. Calma, calma. Quebra as orelhas, quebra as orelhas dele. Aí. A orelha é o que se... Não, já era, já era, já era. Já era. Ah, mano. Gente, acho que foi pra vala, mano. Só que já era, velho. Calma aí que eu vou quebrar essa orelha, mano. Obrigado, Will. Aí sim, hein. Foi pra vala. Certeza, orelha de titânio. Mas é isso, ó. O Will ganhou a primeira rodada. Aí vamos pra próxima, tio. Partiu, então, aí. Segunda rodada, mano. Partiu. Partiu. Conta aí, conta pra nós, aí. 3, 2, 1, vai. Nossa, olha o tamanho do carro do Zé, tio, velho. Meu Deus, mano. Olha a velocidade do carro do GQ. Olha aí, ô. Beleza. Pode bater em mim aí. Vai, vai, mano. Vai, vai. Vem. O Will bateu em mim. Com certeza, os caras ficam desviando. Cê é louco, mano. Bora, rapaziada. Tem que bater, tio, zão. Opa, foi mal. Nossa, a gente taquei longe, mano. É, me dá como. Eu arranquei metade do base do GQ ali, mano. Ai, ai. Olha o drift, maluco. Nós é loucão demais, parceiro. Vai, Will. Cada um batia uma roda do GQ, vai. Por que você junta com o bloco atrás aqui? Com certeza, bora, bora, bora. É, é. Lá, 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 lá. Furou meu perigo, velho. Ah, mano. Ah, mano. Não acredito que... Easy. Meu carro é muito ruim, viu, zão. Ah, furou o pneu, mano. Boa, Will. Caraca, Will. Você tá levando. Jogou demais. Tem que voltar com tudo. Tem que voltar com tudo, né, rapaz? Não, eu não acredito, velho. Vai, próxima rodada aí que não tem como, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então, rapaziada. Terceira rodada. Tô com o caminhão de pedreira aqui. O Will tá com... Nossa, Will. Tô varrendo o chão, tô varrendo o chão. E o Ozete, o Will tá com o quê, né? Big Car. Vai, bora, bora, bora. Não vou falar nada, não. Mas falaram que valia qualquer carro. Ah, nossa. Mano, coitado do Will, velho. Nossa senhora. Caraca, mano. Ô, o Zeke, ele tem tanto medo, começou a se autodestruir aí, ó, velho. Não, eu não fui. Ô, na moral, Will, eu vi a sua destruição ali. Mano, deu dó, parça. Na moral, mano. Deu dó de ser, mano. Ih, Zeke, você tá rodando, cara. Nossa. Maluco ignorante, velho. Ô, tá parecendo o... O gato correndo atrás do rato, mano. Beleza, Will. Beleza, ó. Ó lá, o Zé Tio ganhou a rodada aqui, rapaziada. Ó, mano. Sem condição, mano. Sem condição. Eu tava tentando jogar, galera, numa boa, mas eu vou ter que apelar, rapaziada. Bora pra próxima aí. Partiu, então, rapaziada. Terceira rodada. Partiu. É a terceira ou é a quarta essa? É a terceira, né? Então, bora. Vai. 3, 2, 1, já. Por que o Will tá com as rodas viradas para mim? Mano, vai ser só arrumando as rodas do Will, velho. Meu amigo. Luque! É o quê? É o quê? Quem que de lá ser ok ali, maluco? Toma! E agora? Eita! Empate, hein? Empate, empate. Não, o Zé Tio, eu acho que tá andando. Eu tô andando. Ah, mano. Não acredito, mano. Eu tô andando. Mano, se eu tivesse ficado parado na minha, o Will já tinha se matado ali. Sim. Eu só ia ter que dar o Fatality no Zé Tio, mano. Eu tô andando. Na moral, mosquê, rapaziada. Não tem jeito. Mano, eu não ganho uma, velho. Beleza. Ó, a parada é o seguinte. O meu carro é uma combinação de... Sei lá, mano. É sofisticação no bagulho. Eu tô de Rolls Royce aqui, tiozão. Vamos lá, vai. Rolls Royce. Rolls Royce, parceiro. 3, 2, já. Eu comei um 1901... Ah, morri. Nossa, fiquei sem a roda, mano. Peraí, quem que tá viva ali? Nossa. Eita, p... Que? Mano. É, o Zé Tio foi sugado, filho. Não, eu tô aqui ainda. Eu só acho que a arena quebrou, parceiro. Pra mim, você tá aí embaixo. Eita, beleza. Será que que quebrou a arena, mano? Eu acho que... Será? Com certeza. Eu acho que os engenheiros que conseguiram a arena não estavam muito bem, não. Não, mano. Ah, pelo jeito eu ganhei, rapaziada. Eu ganhei, mano. Ganhei, ganhei, mano. Não tem jeito, Zé Tio. Ó, ó, ó. Tá bom. Essa daqui tu ganhou, mas... É... Ganhou por um motivo. Hã. Falha de projeto, certeza. Ah, porque se eu usar óculos é beleza. Mano, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Batalha flamejante agora, maluco. Vou tirar uns carros top pra nós fazer. Pode crer? Vamos lá. Aí, rapaziada. Última rodada, batalha flamejante. Por que que é batalha flamejante? Se liga só nesses carros, ó. Ó lá, rapaziada. Olha isso, mano. O bagulho tem um lança-chamas aqui na frente, Cildão. Eu só queria entender como que os caras fizeram isso, porque, pelo que eu me lembro, não tinha isso daqui no jogo, né, mano? É. Não. Não, não tinha não. E aí, vocês querem fazer, tipo, uma batalha sem bater? Tentando queimar o outro até, sei lá, o mais resistente sobreviver ou bater também? Pode ser, tipo, o primeiro pegar fogo e depois bater. Porque vai que não pega fogo. Pode ser então, verdade. Então, beleza. Vai lá, vai lá, vai. Três, dois, já. Tenta botar fogo. Três, dois, já. Cê é louco, tio. Fogo com fogo vai pegar fogo. Cê é louco. Ai. O Zé Tito tá em chamas. E aí, Will, cê vai ficar fugindo, mano? Vem pra treta, rapaz. Ah, vale, mano. Ah, isso é de tiração do meu face, mano. Ai, 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 ai. Tava feia a treta aqui. Meu lança-chamas não quer parar, tiozão. O que aconteceu? Tá bugando tudo. Vai, 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 vai. Só oportunidade. Ah, o Will tá fugindo, mano. Ai. Alá, não pega fogo no Raul do G aqui, não, velho. Não pega fogo no Raul do G aqui, não, velho. Não pega fogo no Raul do G aqui, não, velho. Ele tá meio lançando as chamas, não quer parar, meu parceiro. Não, gente, pra mim tá parado. Você não tá nem lançando as chamas. Vem, Will, vem pra cá, tiozão. O Will tá fugindo, mano. Não, tô do teu lado aqui. Como é seu carro não pegar fogo, tio? Vai, Will, vai. Ai. Tô em chamas. Ai. Explode, explode. Explode, explode. Oh, my God. Mostra, velho. Tô em chamas, meu parceiro. Aê, vai morrer daqui. Ai. Boa, moleque. Meu carro parou, tiozão. Já tá com a foto dele, viu? Tá com a foto dele. Ah, não, meu carro já parou. Meu carro já... Ai, sai, tiozão. Nossa, olha o cara. Que amigo é esse, mano? Beleza. Nossa. Beleza. Beleza. Vai, vai. O cara é indestrutível, mano. O cara é um homem de ferro. Ai, para. Ah, botaram fogo em mim e me atropelaram. Você é louco, mano. O cara é um cara. Boa, boa. O cara é um caixão, rapaziada. Não tem como, mano. Aí, vamos embora. Vai, vai. Bora, bora, bora. Ah, mano. Meu carro, ele... Meio ano para girar ele. Os caras estão muito safe aí, mano. Você é louco. Ai. Sai. O Zé tinha pringos ele botar fogo nele mesmo, mano. Meu carro está derrapando muito, velho. Ih, bateu. Meu carro está fazendo tanto drift assim, mano. Sei não, mas também está. Mano, se eu ganhar, eu já sei o motivo, mano. Porque... Certeza, o cara usa óculos, mano. Não, não. Ah, é uma treta feia aqui. Está feia a treta, meu parceiro. Já pega fogo aí, Jaquia. Já pega fogo aí. Ah, Matheusão, tem extintor de incêndio aqui, maluco. Mano, não cai. Ele não para, velho. Ih, que é, que é. Está em campeonato de drift, não é possível, ó. O meu também, maluco. Ai, meu carro está descontrolado, parça. Mano, lança a chama, mas ele não quer parar, mano. E o meu não para de fazer drift. Olha isso, velho. Meu carro está muito fringado, mano. Ué, cadê o Jaquia? Eita. Está atrás disso, com certeza. Vai, rapaz. Para que fugir, tio. Vai. Tem que quebrar o outro aí, maluco. Ai, que agora é? O que aconteceu? Puxa, mano. Não é possível. Espera, calma, carrinho. Calma. Do nada, mano. Meu carro quebrou. Calma, bota fogo no Zé Tinho. Vai, parceiro. Vai, 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 vai. Meu carro está pegando muito fogo, mano. Ai, meu carro parou. Não tem como, velho. Calma. Está pegando fogo. Meu carro parou, mano. Voltou. Meu carro para e volta a funcionar, mano. Não dá para entender. Não acredito, maluco. Ganhei, rapaziada. Nossa, eu estou muito feliz desse dia. É, foi um dia inesquecível para mim. Consegui vitória aí. Nossa, mano. Na moral. Eu não vou falar nada. Eu ia falar que o meu carro era vermelho e eu estava enganando. Não sei o tempo todo que eu estava pegando fogo o tempo todo, mas deixa quieto. Certeza, maluco. Rapaziada, eu vou embora aqui. Eu vou entrar no meu lança-chamas ali e vou parar. Eu vou chorar ali, meu carro. É nóis, pessoal. Falou. E tudo que eu rouro. E tudo que eu vou entrar no meu lança-chama.